Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, dia 19 de fevereiro, sábado, da sexta semana do Tempo Comum. Este é a palavra de vida e salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto. Até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentaram entre si o que queria dizer, ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu, De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, No dia de hoje, a Igreja nos propõe esse Evangelho, segundo São Marcos, que trata sobre a transfiguração de Jesus. Jesus pega três de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, e os leva a uma alta montanha. E lá eles se transfiguram. O que é transfigurar? Lá Jesus assume o seu corpo glorioso. Ele se apresenta ali como realmente um filho de Deus. Como realmente o Messias enviado pelo Senhor. E os apóstolos ali ficaram muito assustados. Porque além de Jesus, ele se mostra ali como filho de Deus, com seu corpo glorioso. De um lado aparece Elias, mostrando ali os profetas. E de outro lado aparece Moisés, mostrando ali sobre a lei. Então, eles ficaram assustados. Ficaram todos ali boquiabertos. E fica um pequeno questionamento aqui sobre essa passagem. Por que que Jesus, mesmo tendo doze apóstolos, ele só leva Pedro, Tiago e João? Porque esses três apóstolos, eles não compreendiam muito bem qual era a missão de Jesus Cristo. Quem realmente era Jesus Cristo? Pedro, muitas vezes, ele encara Jesus Cristo como sendo apenas um homem. Ele não encara ele como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. Aquele que veio para salvar o povo. Ou, muitas vezes, ele quer que Jesus Cristo seja aquele Messias que o povo judeu esperava. Então, quando Jesus, às vezes, fala que precisa morrer, precisa sofrer, para que nós pudéssemos ser salvos, o que que Pedro fala? Não, Senhor, que isso não te aconteça. Então, Pedro não aceitava que Cristo fosse, assumisse a missão que o Pai tinha colocado para ele. Então, Jesus se apresenta aqui a Pedro como filho de Deus. E Deus fala, Este é meu filho amado. Escutai o que ele diz. Então, vamos falar assim, Deus dá essa chancela. Deus mostra quem realmente era Jesus. E Tiago e João? Tem uma passagem da Bíblia que fala que a mãe de Tiago e João, ou seja, eles eram filhos de Zebedeu, ela pede a Jesus que Jesus dê um lugar de destaque para os seus filhos. Então, eles não levam em consideração esse lado humilde, esse lado servidor, esse lado de entrega de Jesus. E muitas vezes seguem a Jesus apenas por interesse. Jesus, então, mostra a eles que essa não é a realidade. Que ele não veio para ser servido, mas para servir. Que ele era realmente o filho de Deus, mas que não veio como os judeus esperavam. Aquele poderoso que impõe as suas ideias sobre o povo. Não. Jesus, ele apresenta as suas ideias. Jesus, ele é aquele que vem com amor, com misericórdia, e não com uma imposição. Mas Jesus, ele apresenta e nos dá essa liberdade de escolha. Então, por isso que ele se apresenta a esses três apóstolos, né? A Pedro, Tiago e a João. E nesse evangelho de hoje, Jesus nos convida a também nos transfigurarmos. Que nós possamos, através desse encontro com Jesus, nos transfigurar. Tirar a nossa roupa velha, nos colocar a roupa de um homem novo, de uma mulher nova, que realmente encontraram o Cristo. Que nós possamos mudar. Mudar por fora, mas acima de tudo, mudar por dentro, mudar o nosso coração. Transfigurar o nosso coração em realmente pessoas que acreditam, que levam Jesus Cristo consigo. Então, meus irmãos, que nós possamos aceitar esse desafio que o Senhor nos propõe. De nos transfigurarmos em pessoas novas. Em pessoas que seguem o Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. um grande abraço. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.